Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O cartório eleitoral de TAPES, assim como o Ministério Público e o Fórum de TAPES, não funcionarão nesta terça-feira, 8 de dezembro, em virtude do Dia da Justiça. O Dia da Justiça foi instituído em 1951 e é comemorado no dia 8 de dezembro em todo o Brasil. Trata-se de um feriado forense, por isso as instituições da Justiça não trabalham nesse dia. Essa data foi instituída pelo Decreto nº 1408, de 1951, pelo então presidente Getúlio Vargas e homenageia profissionais como juízes, promotores, advogados e outros, que atuam de alguma forma na Justiça.